O Evismar Almeida mandou assim, quais SARMs seriam mais adequados para emagrecimento? Eu e minha esposa somos mesomorfos naturais, temos 31 anos e estamos avaliando a hipótese. Ele mora lá na Europa, pelo que dá pra ver. SARM... Eu diria que nenhum. Nenhum. Porque, entenda uma coisa, o SARM, quando ele surgiu, ele agrupou no mesmo balaio um monte de substâncias. Então, ele agrupou o cardarine, que não é um SARM, um modulador de outro receptor, que está associado ao emagrecimento. Ele agrupou o ibutamoren, que não tem nada a ver com SARM, que é um análogo de grelina. E que, assim, tem muito estudo associado ao emagrecimento, mas vai que, né? Depende do seu dia a dia, seus hábitos de vida. Eu vejo uma boa resposta com o ibutamoren. Mas pra emagrecer? Em elevação de GF1. Não, mas pra emagrecimento direto, não. Aí é uma... é multifatorial. A sua jogadinha na dieta. Exato. Não, tudo bem. Eu estou falando em relação, por exemplo, o cardarine, que é o GW50-1516. Tem o outro também, que é o GW70-16, que é o... que não dá câncer, vamos dizer assim. Que tem estudos legais deles. Cara, é assustador. Você deixa o rato obeso com dieta high fat, eles foram induzidos à obesidade, e depois só suplementa a mesma comida com o cardarine. Eles emagrecem 50% do peso. Sem fazer caralho nenhum. Desgramados. Exatamente. E agora imagina se isso aí não seria o, vamos dizer assim, o santo graal, vamos dizer assim, do emagrecimento, né? O problema é que os animais tiveram câncer, né? Então. É tipo assim. Perca, banha, ganha em tumor. Exatamente. Será que isso dá um bom slogan de venda? É tipo isso. Foda-se a saúde, o importante é estar cheio. O importante é esse verão, os outros... Os outros você pensa depois. Eu sei o que você fez no verão passado, nos próximos não acontecerão. Não terão. Só que tem uma coisa. Eu tava vendo, você... Eu acho que foi um... Não sei se foi o Maurício que comentou comigo, ou alguém me comentou, que fizeram uma enquete com atletas olímpicos. Ah, sim. Sim. Você viu? E os caras estão dispostos a não ter o próximo verão. Se você fosse campeão olímpico, mas pra isso você teria que comprometer sua saúde, você morreria em cinco anos, mas você seria campeão olímpico. Os caras votaram. 95%. Campeão olímpico. Isso mostra a mente de um atleta de alta performance. Sim. E você quer pôr teu nome na história. Exato. É isso. É aquela coisa do Aquiles, sabe? Quando você assiste Troia, ou Aquiles, tipo assim, eu vou morrer, mas vão lembrar de mim. E é essa coisa. O atleta quer bater um recorde, ele quer superar uma marca pra ficar o nome dele lá. Quer ser lembrado como fulano que ganhou tantas competições, etc. E aí, quando você vê que 95% dos atletas olímpicos escolheram morrer para ser campeões olímpicos, você começa a entender por que você vê um atleta chegar no seu limite pra isso. E aí, o público comum que acompanha tem que olhar e falar assim, poxa... Você tá disposto a pagar esse preço? Exato. Ah, mas tem que morrer? Não, não é isso. É que o cara está disposto a... Exatamente. Não é necessariamente tem que... E você, tá disposto a morrer? Então, se o cara vira e fala que tá disposto a morrer, como é que vai ser o treino dele? Treino disposto a morrer. Aí não aguenta um dia. Exato, mas...